Nota quem ele ama, eu estava sentada e a irmã levantou em oração e eu olhei e falei, Jesus, Deus me mostrava um esquife aqui na frente dele. Pode ser morte espiritual e pode ser morte carnal. Não estou estimulando que é morte carnal. Pode ser morte espiritual ou morte carnal. Mas Deus me mostrou outra vez este caixão aqui na frente ao povo. E eu não vou levar a mão para casa porque eu não estou aguentando nem com as minhas dúvidas. Não é verdade? O que é meu é meu, o que é de vocês é de vocês. Então, cada um pega a sua parte. Amém? Amém. Quero, de antemão, agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tudo o que tem feito na vida de Ana e agradecer aos irmãos e minha próxima porta. Muito obrigada. Agradecer a Deus do desvio do Luiz, a qual que tem confiado esta palavra a minhas mãos. Deus, Ele honra conforme a nossa fé. O tema é milagre. Eu falei, irmão Luiz, qual o tema, irmão? Qualquer um, mas deixe que saia milagre. Eu falei, Ana, é milagre. Ana, é milagre. Você é milagre. Nós somos um milagre na mão do Senhor. Neguei de lébia. Sabe por quê? Porque Deus nos formou a imagem e semelhança dEle. Só um milagre, né? Da onde dá o que me tirou? Da onde dá o que se tirou? É, você é um milagre, realmente. Vou entrar na mensagem porque as horas não nos espera, viu? Prometo que eu terminei antes de uma hora da manhã. Então, Elias tomou a sua capa e a cobrou e aferiu as águas, as quais dividiram-se para as duas bandas e passaram ambos juntos. Elias era um homem muito usado por Deus. Aqui, Deus já tinha falado para Eliseu que ele ia arrebatar Elias da terra e ambos andavam juntos. A palavra de Deus fala que eu vou sempre estar nos sentem em dois ou três. Para quê? Um serviço e testemunha para o outro. Não é verdade? E eu creio que Elias estava diante da presença do Senhor e Eliseu se admirava da forma que Deus usava Elias na terra. Era mesmo? Porque até a sombra do moço fazia milagres. Irmãos, não é diferente de Deus. Deus ainda usa profeta na terra. Basta nós darmos lugar. Outra, vamos pegar alguém como exemplo? Mas, bora até pegar. Vou pegar o irmão Luiz como exemplo. Mas eu tenho que saber que o irmão Luiz é carne. Ele é homem, estamos abaixo do céu, estamos sujeitos a qualquer coisa. Mas vamos pegar como exemplo Jesus. A cor que morreu na cruz do cavalo por mim, por você. E muda nas redes. Nós deixamos de exaltar o nome do Senhor para exaltar o homem na terra. Nós queremos pegar o homem como ídolo. Mas vamos pegar Jesus como ídolo. Sabe por quê? Quando a filha de Jair estava morrendo, ele chegou e falou, olha, quer saber de uma? E eu vou deixar posição, dinheiro eu vou deixar de lado. Eu vou correr atrás da cura da minha filha. E muitas das vezes nós queríamos somente receber. 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 E dar. Em poucos dez repórcios. Deus fez um milagre tremendo na vida deles. Mas somente um voltou para agradecer a Deus. Eu falo para você que eu sou testemunha viva. Eu sou milagre do Senhor. Porque Deus, até hoje, o Senhor nunca deixou eu passar vergonha. Sabe por quê? Porque eu abro a minha boca quando Ele manda e entrego quando Ele manda. Aleluia, Deus. E quando Deus fala, vou eu para dar, vou eu te dar vitória, ó filho meu, ponte em pé que eu falarei contigo. Somente põe na posição que Deus quer. Que Deus vai usar você da mesma maneira que usou. Elias feriu as águas. A água se abriu. Ele passou em terra seca. Esse Deus de hoje, Ele mudou? Não é o mesmo Deus de outrora? Ou meu Deus mudou? Porque meu Deus não mudou de espécie nenhuma. Eu não posso mudar diante ao Senhor. Hoje eu posso estar correndo, amanhã eu posso estar com a cara fechada. Hoje eu posso estar exaltando o Senhor, amanhã eu não posso estar exaltando o Senhor. Mas o meu Deus permanece, ó mesmo. Ele disse, vou eu te abençoar? Ele vai te abençoar. Vou eu te exaltar? Ele vai te exaltar. Porque Ele não é filho do homem para mim, nem filho do homem para mim. Deus, Ele é Deus que trabalha no corpo de mim por cima. Quando Deus, Ele fala, vou eu a Chico, vou eu tomar a pedaça da minha filha para mim. Do meu filho para mim. Oh, misericórdia de quem estiver na frente. Não tem demônio que aguenta. Sabe por quê? Somente o passar da mão. Deus, vai me largar a minha filha para mim.